Ganhar dinheiro pela internet através do celular nesse ano de 2020 na Hotmart. Se você já gostou desse vídeo, então fica até o final e você vai entender como você pode fazer isso apenas com uma forma bem simples. Olá senhoras e senhores, Diogo Mitsuda aqui. Se você ainda não me conhece, eu trabalho com marketing digital e ajudo as pessoas a trabalhar pela internet. E se você está assistindo esse vídeo, quer dizer que você tem interesse de ganhar dinheiro pela internet. E é exatamente isso que você está vendo no título Como você ganha dinheiro pela internet usando apenas o celular nesse ano de 2020. Então se você já gostou desse vídeo, já se inscreva aqui no canal para você receber as notificações. Lembrando, aqui vai ter um sininho cinza para você ticar ele, para você receber 100% das notificações. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, porque aí isso ajuda muito o meu canal e dar conhecimento a outras pessoas que também queiram trabalhar pela internet com o celular. E também você vai estar me motivando a criar mais conteúdos como esse. Bom, deixando então aqui os recados, vamos lá então para o conteúdo. Então, se você queira fazer uma renda extra na internet utilizando seu celular, é de uma forma muito simples que estarei ensinando você. Primeira coisa, eu vou mostrar aqui um canal que eu acabei achando. Achei, na verdade, alguns canais, né? Para mostrar aqui na tela do computador. O primeiro seria sobre fitness, tá? Esse nicho de emagrecimento, fitness e tudo mais, alimentação. E seria um canal da moça chamada Aline Mareto. Pessoal, não estou patrocinando nada, não estou sendo patrocinado para poder mostrar vídeo de ninguém. Apenas dê uma procurada aí na internet, achei alguns canais interessantes para mostrar o exemplo para você, tá? Alguns exemplos serão de pessoas que estão aparecendo frente às câmeras, tá? Mas não necessariamente que você precisa aparecer frente às câmeras. Existem algumas formas aí que vão mostrar para você na tela do computador como você fazer isso sem aparecer. Bom, primeira coisa, é esse canal aqui. Ela fala sobre algumas dicas de emagrecimento, suplementos, essas coisas. E, nesse caso, eu vi e fiquei aqui, ela gravou um vídeo falando aqui, bem simples. Ela pegou o celular dela, colocou aí na frente dela, começou a falar, sei lá, algumas dicas. Como iniciei a minha vida fitness. Você pode explicar, se você gosta desse tipo de nicho, você gosta de falar sobre alguma coisa sobre fitness, você pode fazer igual a ela. Faz aí um vídeo aí, fala sobre como se alimentar bem, como ter essa vida fitness, que se você, é claro, se gostar desse nicho, né? Por exemplo, eu faço uma academia, né? Eu faço academia, tal, só que eu não gosto de fazer vídeos de nicho fitness, tá? Eu não gosto desse nicho aí, por mais que eu faça academia, faço alguns esportes aí, mas eu não gosto desse nicho, tá? Então, a primeira coisa que você tem que saber é como você vai querer trabalhar, qual o tipo de nicho, tá? Emagrecimento, ganhar dinheiro pela internet, animais, viagem. Mas vou dar aqui uns exemplos aqui para você, bem bacana, tá? Então, fica até o final desse vídeo, que é muito interessante, que estarei mostrando para você. Bom, o primeiro nicho aí, digamos aí, que eu vou mostrar para você, seria o fitness, tá? Você pode fazer um vídeo igual ela, mostrando o rosto aí, ou às vezes você pode fazer um vídeo mostrando um prato aí que você fez, fitness, né? Você deixa o seu celular lá, acho que hoje em dia, quem não tem celular, né, para gravar? Pode ser qualquer tipo de celular, tá, pessoal? Não precisa ser de um iPhone 8, 10 aí, que custa 7 mil, essas coisas aí, não. Você pode utilizar o seu celular de início, tá? Eu, quando comecei a trabalhar pela internet, eu comecei dessa forma. Eu utilizei meu celular lá, do jeito que eu tinha, eu gravei o vídeo lá e toquei para frente, beleza? Não fica nessa parte, ah, precisa ter uma câmera, igual para dizer aquela câmera lá atrás, lá que está aparecendo aí na tela. Não precisa disso, tá, pessoal? Com o tempo, se você quiser atualizar, né, para melhorar a imagem, para melhorar o áudio, algo do tipo, beleza, você pode adquirir. Mas não fica focando nisso, tá, pessoal? Ou a imagem e o áudio é um pouco interessante, mas não é o essencial para você ter resultados. Eu conheço diversos afiliados aí, que não tem um equipamento top e vende muito pela internet, tá? Então, não foca nessa parte aí. Bom, vamos lá para a próxima, próximo nicho, né? Seria esse aqui, ó, Josão. Eu achei esse rapaz aqui do nada, sei lá o que ele fala sobre, não sei, entretenimento. Mas, enfim, ele falou aqui, ó, sobre, está até vendo esse vídeo aqui dele falando sobre cartão de crédito, com pobre com cartão de crédito na mão, enfim. É bem interessante, o que ele está falando é bem legal, é engraçado. Então, aqui, ó, por exemplo, vou morar nos Estados Unidos, se eu não me engano, ele falou algumas coisas também sobre viagem também, que seria nesse vídeo aqui, ó. Vou morar nos Estados Unidos, ou também, acho que é esse aqui, ó, minha primeira viagem de avião. Então, olha só, pessoal, se eu mostrar para vocês aqui, esse conteúdo, ó, ele está gravando com o celular, ó, não é uma câmera profissional. Se você vê, ó, ele está gravando, cara, é tão simples você fazer vídeos que, às vezes, as pessoas complicam demais pensando que ele pode fazer um vídeo na internet com uma câmera, tipo assim, custa, sei lá, 7 mil, 10 mil, 30 mil, eu falo 30 mil porque existem câmeras assim, tá? Até mesmo o Felipe Neto aí, se você conhece ele aí, ouvi falar que ele utiliza uma câmera aí de 30 mil. Então, enfim, não é necessário, tá, pessoal, não precisa, sério mesmo, não precisa, você pode começar com o seu celular. Enfim, aí você pode fazer vídeos falando mesmo, contando um pouco do seu dia a dia ou algo do tipo, só que dentro do assunto do nicho, tá? Não vou falar para você criar um canal falando sobre tudo, não é interessante fazer isso, você não vai ter resultados. Você tem que atrair pessoas que estão interessadas exatamente no nicho que você está trabalhando. Se é fitness, fala sobre coisas fitness. Se é viagem, fala apenas de viagens. Ou até mesmo, vou mostrar aqui, ó, também, ó, esse aqui é um canal de cachorro. Pelo que eu percebi, aqui é de Shih Tzu, tá? Olha o tanto de cachorrinho aqui e tal, que ele mostrou sobre Shih Tzu. É bem interessante, ele fala aqui, ó, como fazer papinha para filhote. Ele explica se o seu cachorro, ele injuda a ração. Ele dá umas dicas bem legais para cachorro, tá? E você pode indicar produtos de pet, tá? Tem produtos, tenho certeza que tem produtos que ensinam como você cuidar de um cachorro. Esse daqui é um Shih Tzu, tá? Com cuidado, um cachorro Shih Tzu. Ou como viajar, tá? Você pode explicar como viajar aí, ó. Ou você pode falar, mostrar também, é... Um produto aí sobre fitness também, tá? Você pode indicar para as pessoas. Lembrando que, pelo que eu verifiquei, esses... Esses canais aqui, eles não têm... É... Vendendo aí produtos aí na internet, aí nada. Ele só ganha, se eu não me engano, com monetização, tá? Então, eles poderiam ganhar muito mais. Então, olha só como que as pessoas ainda não têm conhecimento como trabalhar pela internet. E eu estou mostrando para você como você fazer isso, tá, pessoal? Para não fazer igual assim. Você pode monetizar? Pode. Mas aproveita também seus vídeos para ganhar dinheiro com produtos digitais, tá? Ou produtos físicos também para vender dentro da monetize lá, beleza? Como afiliado. Vamos verificar aqui, ó. Outra coisa. Olha aqui, ó. Eu achei outro canal também sobre artesanato. Olha o tanto de vídeo que a moça tem, ó. E pelo que eu percebi, olha o engajamento dela, ó. 3,5 mil em 23 horas. 9,2 mil em um dia. Olha só, galera. O engajamento dela é muito alto. Eu não sei quantos inscritos tem aqui no canal dela, mas... Pelo jeito, o engajamento dela é muito alto, ó. Ó. 100% de engajamento aqui, ó. Tá vendo a porcentagem que gostei e não gostei, ó. 99, 99, 99. O pessoal tudo gosta. Raramente ela acha que ela tem um vídeo que é abaixo de 99. Então, ela faz conteúdos realmente de qualidade. E tocando nesse assunto aí, para falar para você, conteúdos de qualidade. É muito importante, galera, você fazer conteúdos de qualidade. Eu não vou falar para você que é fácil fazer conteúdos de qualidade. De certa forma, é difícil fazer. Porque você tem que ter criatividade, você tem que ter paciência para poder fazer um conteúdo. Para um tempo lá, escreve o roteiro. O que você vai falar no vídeo. Se você, por exemplo, mexer com artesanato também. Separe os produtos aí necessários para você não ficar levantando toda hora. Pausando o vídeo, né? Então, deixa tudo do seu lado lá. Faz o vídeo aí com artesanato. Explica a pessoa, tal. E depois você indica o curso aí que você aprendeu a fazer artesanato, galera. Então, assim. É algo assim que poucas pessoas sabem. E até mesmo esse canal aqui, ele não vende produto digital, tá? Ele não vende nenhum curso. Então, também, ele não tem conhecimento. Ela, na verdade, né? Não tem conhecimento de vendas pela internet com a Hotmart Monetize. Então, pessoal, aqui eu deixo claro. Existe um grande mercado aí esperando você entrar nele para poder vender dentro do lixo que você queira. Fitness, viagem, pet, artesanato. Seja qual ele for, tá? Então, é muito importante. Primeira coisa. Você criar um conteúdo de qualidade, tá? Que as pessoas olhem e gostem. Igual essa moça aqui, olha. 100% aqui, ó. Você pode ter apenas um celular para gravar. Você pode gravar igual essa aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Na tela do computador. O que ela faz, ó. Ela não mostra o rosto dela. Ela só grava e ela fala. Mas, ah, Diogo, eu não tenho coragem de ficar falando no vídeo e tal. Mas, pessoal, sinceramente, né? Se a sua vontade é de ganhar dinheiro pela internet, pô. Tem, tipo, tira um pouquinho essa parte da timidez aí. E, sei lá, sabe? Coloca a cara tapa. Porque não sei qual é a sua maior vontade. Se é ganhar dinheiro ou se é a timidez, tá? Então, assim, eu era muito tímido. Então, assim, eu superei a timidez. E fiz igual, por exemplo. Eu poderia ter começado assim, igual ela, ó. Só mostrando aqui a mão dela. Só falando assim, na tela, assim, sem mostrar o rosto e tudo mais. Mas, não. Eu peguei e coloquei a minha cara tapa. Mas, se você tem muita vergonha, faça igual a ela. Eu já ensinei também algumas formas de você fazer também alguns vídeos aí, sem aparecer também. Dá pra fazer com o celular e tudo mais. Mas, sim. A melhor forma é você pegar o celular, colocar ali pra gravar, deixa lá gravando e você vai mexendo aqui, ó. Você vai falando e tal, vai mexendo. Você não precisa de nenhum programa aqui pra poder ficar fazendo animação. Sabe aqueles vídeos animados lá que aparecem a mão você desenhando? Ou os bonequinhos mexendo assim e tal na tela? Não precisa, pessoal. Você só pega o celular, posiciona ele e grava, tá? É uma forma muito simples. Ou você pega aqui o celular, começa a gravar aqui e fala, sei lá. É uma forma bem simples de você fazer, tá? O importante é você colocar em prática. Não sei se você tem o conhecimento de estar trabalhando dessa parte aí, de trabalhar pela internet através com o celular apenas. Mas, se você se interessa realmente em se tornar um profissional, dá o seu primeiro passo aí trabalhando pela internet realmente. Eu vou deixar pra você um link aqui na descrição pra você estudar um pouquinho mais sobre essa possibilidade de você estar trabalhando dentro do marketing digital apenas com essas ferramentas bem simples, tá? Não é necessário você ter câmera lá, profissional. Aquela câmera lá, se eu não me engano, custou uns 4 mil reais pra mim, tá? Só o corpo dela. E a questão de microfone, você pode utilizar um foninho aqui, ó. Por exemplo, que celular não veio um foninho? Você pode utilizar o fone, ó. Por exemplo, esse aqui é uma entrada de microfone, ó. Aí você fala aqui, ó. Você deixa, sei lá. Você pode utilizar assim, ó. Você vai mexendo no celular lá, ó. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui pra você aqui, ó. Você pode colocar o fone no ouvido, né? Pra poder colocar o microfone. Aí depois você deixa gravando aqui, ó. E o microfone vai estar aqui na sua boca. Você vai mostrando, vai falando pra pessoa. Porque assim, querendo ou não, vai melhorar o áudio pra pessoa do que você ficar falando sem o microfone aqui, ó. Vai melhorar muito mais. Então coloca pelo menos o microfone aqui. Começa a falar. Explica aí como que ela faz o artesanato. Se você mexe com alguma outra coisa, sei lá, né? Algum outro tipo de nicho. Explica pra ela com fone e tal, que o áudio vai sair muito bem também. Então, pessoal, é só você querer trabalhar pela internet, tá? Nem todo mundo tem essa ousadia. Mas aqueles que tem essa ousadia de trabalhar pela internet, colocando o cara tapa, ou até mesmo gravando sem aparecer, tenha certeza que em breve eles terão resultados. E quem sabe não pode ser você que também vai ter resultados pela internet. Então, eu já mostrei algumas formas de como você ganhar dinheiro pela internet. E você pode fazer isso, qualquer um pode fazer isso, tá? Eu comecei dessa forma e hoje eu trabalho exclusivamente pela internet. Já faz mais de dois anos aí que eu trabalho sério. E hoje eu vivo exclusivamente pela internet. Espero que você também consiga conquistar sua liberdade financeira. E trabalhando aí no conforto da sua casa também, beleza? Não precisa de ter coisas aí caras, mas sim apenas força de vontade e persistência. Bom, se você também já gostou desse vídeo aí, deixa seu like. E também, se você não é inscrito no canal e queira saber mais sobre trabalhar pela internet, utilizando apenas o celular, então já se inscreva no canal aí também, porque eu estarei postando mais conteúdos aí, pra que você possa estar tomando conhecimento de como fazer isso e trabalhar pela internet, e conquistar a sua tão sonhada liberdade financeira. Então, fico por aqui, forte abraço, Diogo Mitsuda. Lembrando, pessoal, vou deixar o link aqui na descrição.